Meio ambiente há pouco tempo atrás não era tema amigável, mas nós começamos a sentir no nosso dia a dia a importância da gestão ambiental com uma vista muito clara ao desenvolvimento sustentável do estado de Minas Gerais e dos nossos municípios. E o Gilvan, com a sua liderança, tem nos apoiado e nos cobrado, que é o grande papel dele, mas sempre um grande apoiador também nessa pauta de meio ambiente. Nós temos que cuidar, sim, de nossas redes pluviais, da nossa rede de esgoto e tratar o esgoto, que é da saúde, da qualidade de vida para os nossos cidadãos. Gilvan, eu estou com você, com a causa municipalista, com a AMM. Na defesa dessa pauta que a gente tanto gosta, que é a pauta municipalista, e que eu acredito sinceramente que é o caminho para a gente poder solucionar a questão da gestão pública. Legenda Adriana Zanotto